Olá, me chamo Arthur Martins Silva e hoje realizaria a apresentação do trabalho em encostas. Estabilização de encostas por meio de solo grampeado, utilizando telas metálicas de alta resistência. O trabalho foi desenvolvido por mim e pela também aluna da instituição Andresa Martins Souza. Sob o nome genérico de taludes, compreendes quaisquer superfícies inclinadas que limitam o maciço de terra, de rocha ou de terra e rocha. Podem ser naturais nos casos das encostas ou artificiais como os taludes, cortes e aterros. Um caso ocorrido no norte do estado de Santa Catarina, no Morro do Iriiu, onde a estrutura de solo apresenta fragilidade em seu relevo, devido ao processo tecônicos e metamórficos que originaram a estrutura geológica do sul do Brasil. No ano de 2008, se tornou ainda mais evidente a situação em que o solo apresentou deslizamentos, confirmando os problemas citados acima. Três anos após o ocorrido, no ano de 2011, a situação voltou a se repetir, mostrando a necessidade da realização de contenções nesses contos. Diante aos fatos ocorridos, métodos de contenções se tornaram de vital importância, com o objetivo de acabar com os problemas de deslizamentos no local. O trabalho tem o intuito de mostrar a fragilidade na redondeza do Morro do Iriiu, comprovada por meio de relatórios disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Joinville. O trabalho em questão apresenta pesquisas com ênfase em revisão bibliográfica de conceitos sobre contenções de encostas, conforme as decisões decorrer desta análise. A área de estudo está localizada na cidade de Joinville, no bairro do Iriiu. O Morro do Iriiu é considerado uma região de risco médio, de ocorrência de movimentos de massa, com exceção de algumas porções que são classificadas como alto risco de deslizamento. Outros aspectos importantes que contribuem para estes eventos são os solos locais, tipo neossólido litólico, que possuem ocorrência natural em regiões com risco de erosões hídricas intensas, o que facilita o desencadeamento de movimentos de massa. A parte geológica que trata dos variados tipos de solos apresenta grande concentração de elementos rochosos incluídos na região do Complexo Luiz Alves, formados nas direções NESO e NOSE, devido às falhas apresentadas à sua estrutura. O Morro do Iriiu em questão está incluído em um local que pertence à bacia hidrográfica independente da vertente leste, havendo predominância a cobertura que é composta por solos argilosos, cambissolo e neossolo litólico, podendo variar em relação a níveis de desenvolvimento hedogenético baixo, médio e alto. Após a análise sobre a composição do solo da estrutura existente no Morro do Iriiu, foram estudados diferentes tipos de contenções, onde foram escolhidas as telas metálicas de alta resistência. Posteriormente, a análise de sua aplicação, foi constatado que esta opção se apresenta como uma das melhores atualmente no mercado, devido às suas propriedades de resistência e de fácil aplicabilidade. O estudo realizado apresenta vantagens significativas, fazendo com que esta técnica seja uma das melhores no mercado da construção civil. As peças apresentam geometrias variadas, pois além de ser um procedimento de fácil aplicação, proporcionam características que a tornam uma ótima opção, com peças leves e mais econômicas. Assim, sendo uma estrutura de fácil manutenção, devido à sua fácil reposição em locais que apresentam algum tipo de defeito. Por fim, após diversos tipos de estudos sobre as condições do morro, foi evidenciada a necessidade da utilização de um estabilizador capaz de promover aspectos de segurança à população. Fatores geológicos apresentados durante a realização desta pesquisa foram responsáveis pela escolha do tipo de estrutura de contenção.